E aí galera como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje vamos dar uma olhada aqui dois temas tá dois temas bem simples mas que eu acho que tem características bem bonitas tá então antes de mais nada dessa aí se inscreve no canal e vamos lá bom jovens dois temas como a gente vai fazer isso aqui primeiramente eu vou mostrar um tema que basicamente o que eu gostei dele foi o pack de o pack de ícone está o ícone pack dele que eu achei bem bonito e como vocês sabem na xiaomi nos temas acharam tem como você usar o e compact de um tema o ijet de outro e a central de outro tá então o primeiro tempo que eu vou mostrar para vocês é esse aqui o ip mix esse tema que ele não é compatível com o i3 e ainda mas ele já muda que os ícones da central de controle e os ícones eu gostei do estilo de ícones dele que eu gosto muito desse estilo de ícones quadrado arredondado tá e ele deixa todos os ícones nesse padrão que eu acho que fica bem bonito tá eu não gostei muito do wallpaper wallpaper muito simples o ijet inicial também muito simples então que eu gostei desse tema e queria compartilhar com vocês é só o pack de ícones que eu achei bem bonito e achei que que ele é pode ser usado aí de uma forma bem legal o segundo tema que eu vou mostrar um tema que eu já mostrei aqui no canal e eu vou mostrar de novo porque ele atualizou e agora ele é compatível com o i13 quando eu fiz o primeiro vídeo desse tema aqui ele não era compatível com o i13 totalmente compatível ainda hoje ele carrega o nome red soil v13 tá então vamos aplicar aqui esse tema cara ele é muito bonito tudo nesse tema é bonito tá wallpaper de fundo dele bonito o ijet dele é simples e bonito o pack de ícones dele é muito bonito tá ele muda aqui os ícones da central de controle ele muda as configurações e deixa as configurações aqui ao estilo quadrado arredondado que eu também acho o máximo tá tanto no modo claro quanto no modo escuro tá eu vou tirar o modo claro vou colocar no modo claro e olha para você ver como é que fica bonito isso aqui tá e também a tela de bloqueio dele é simples tá e bonita também ela puxa a tela de bloqueio padrão da xiaomi então se você vier aqui ó e mudar o formato do relógio na tela de tela de bloqueio você vai ver que ele vai mudar lá também eu acho esse tema muito bonito cara muito bonito e constantemente eu uso esse tema inclusive no pouco no pouco f3 que é meu celular de uso pessoal a questão do pouco f3 é que eu faço uma mistureba de temas e comentando aí nos comentários se vocês querem que eu faço um vídeo aqui de personalização usando vários temas beleza lembrando jovens que esses tem esses temas estão todos na loja da Global tá e eu vou deixar o arquivo mtz deles na descrição para quem quiser instalar ou em custou um ou quem tá usando o módulo aí de instalação de temas em mtz fechou o último tema que eu vou mostrar aqui jovens é o beat beat v12 tema também que não é 100% compatível como o i13 mas ele é muito bonito cara eu acho o ijet dele aqui muito bonito tá eu vou mudar o wallpaper dele aqui jovens para vocês verem uma coisa a não pega eu não posso mudar a não eu posso mudar o wallpaper só não mudar da tela de bloqueio tá eu vou pegar esse doguinho aqui vamos aplicar o paper do dovinho vou aplicar apenas na tela inicial só para a gente ver aqui ó não aí beleza ó apliquei olha como é que o ijet dele é bacana cara e aí você vem para a tela de bloqueio e a tela de bloqueio widget é o mesmo tá que eu acho bem legal e esse tema é do Constantino certo e olha só ele faz um efeito bacana quando você vai desbloquear olha assim olha que bacana e faz um efeito transição tanto da tela de bloqueio quanto a tela de início cara mesmo você usando outro ao paper tá o que é bem legal o pacote de ícones dele é bacana um pouco diferente mas eu também acho bem bonito tá aqui ó vamos aqui nas configurações e ele também muda as configurações aqui tá aos ícones da tela da central de controle mesmo tema não sendo 100% compatível com o i13 ele muda o estilo dos ícones aqui na central de controle também tá bom galera então é isso aí três temas aqui só para a gente dar uma diversificada aqui na MIUI 13 tá ou no MIUI 12 12.5 ó quem sabe até na MIUI 11 beleza bom galera então é isso aí quem gostou dá o like e inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau tchau tchau